Fala galerinha, a gente vai falar sobre a criptomoeda Pepcoin, o que é Pepcoin, como essa criptomoeda foi criada, o que pode acontecer com ela, se ela pode se valorizar mais e por que ela vem dando explosões a cada momento do mercado, seguindo a tendência do Bitcoin. Inclusive, ela vem perfilando melhor que outras criptomoedas meme. E claro pessoal, ela é uma criptomoeda meme, a gente vai explicar as probabilidades de valorização dela sobre o estudo que eu fiz a análise da criptomoeda Pepcoin. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, é muito importante. E o que eu vou trazer aqui pra vocês é que essa criptomoeda Pepcoin, a gente descobriu ela bem no começo, bem no início, tá? Antes lá dela ser listada na Binds, a gente fez uma análise, a gente conseguiu identificar que ela ia ser listada na Binds. Então, por isso que eu digo pessoal, se inscreva nesse canal, deixa o like, porque aqui a gente busca estudar o mercado de uma forma que a gente consiga descobrir algumas criptomoedas que podem bombar. E a Pepcoin, ela vem sinalizando sim que pode ter grandes valorizações e eu vou explicar o motivo que ela pode ter essas grandes valorizações, tá? O motivo principal é a história da Pepcoin. A Pepcoin, ela é uma criptomoeda meme inspirada aí no meme da internet, tá? É um meme da internet, o sapinho, ele não é somente ali um símbolo qualquer que inventaram, não. Ele tem ali a sua identidade, tá? Inclusive, a gente vai falar sobre a história da Pepcoin, ela foi criada em 2023, agora nesse ano. É uma comunidade cripto inspirada no Frog, The Frog, Pep, Pep The Frog. O que é o Pep The Frog? Presente na internet nos anos 2000. Pra quem é mais jovem, não vai conseguir identificar mais. Pra quem já conhecia, já vai lembrar desse Pepcoin aqui nos anos 2000, tá? E pouco tempo da sua criação, Pepcoin teve uma valorização de 7 mil por cento. E aqui no canal, a gente pegou essa valorização no início e mostrou a Pepcoin no início, desde o início. Se vocês voltarem, vocês vão ver vídeos aí, análises de cripto que a gente faz aqui, certeiras, com gráficos e também notícias e informações certinho pra vocês, tá? Nós somos aqui especialistas em identificar essas criptos que podem ter esse potencial de lucro com base em tudo, em mercado, tudo. E por que que o Pepcoin pode se valorizar mais? O que que eu quero passar aqui pra vocês? O Pepcoin, como ele surgiu uma criptomoeda meme, né? Agora em 2023, dentro da rede Ethereum, um ativo, que aí muitos dizem que foi criado pra surfar a onda das moedas meme. Sim, foi criado pra ter uma onda de surf ali das moedas meme. Como assim foi Dogecoin, Shiba Inu Baby Doge. Mas, a Pepcoin, como o símbolo dela é popular, porque ela ficou popular por volta de 2014, a imagem do frog, do pep frog ali, ficou conhecida como, para as pessoas dos Estados Unidos, de direita, extrema direita, ao redor do mundo também, tá? Por isso que quando surgiu ali a criptomoeda, chamou a atenção ali da comunidade. Então, o símbolo do pep de frog, hoje não é tão associado, assim, como um símbolo de direita, mas foi utilizado até em política, tá, pessoal? Eu não quero entrar em política, assim, extrema direita, extrema, cada um tem o seu lado, mas eu tô explicando somente a história do token pra vocês entenderem o porquê que ele teve valorização. E também o que chama a atenção que ele teve valorização é a questão dele ter listado em várias corretoras, tá? Isso que também chama atenção, mas é claro que pra chegar em várias corretoras, como a Binds, com o Coin, corretoras grandes, ele precisou ter ali, né, a sua injeção de dinheiro. O que que é a injeção de dinheiro? Pessoas comprando o ativo pra que a corretora tivesse a oportunidade de listar o token pra ele ter grandes valorização. Então, o que fez chamar atenção é isso, galera. A pepcoin, ela conseguiu ali com o seu símbolo, que já era conhecido na internet, se tornar a pepcoin hoje, que é a criptomoeda dali que vem se valorizando bastante. Então, se valorizou mais de 8 mil por cento em menos de um mês. Então, o que que eu tenho que dizer aqui pra vocês? No mercado de cripto, como a gente tá falando das memes, né, pepcoin, shibaidu, dogecoin, a gente tem que ter referências, né, pra gente descobrir outros ativos que tenham ruins símbolos, né, dentro da nossa sociedade. Que pode, lá no futuro, ser criada uma nova comunidade de cripto, né, uma forma de cripto, pra ter sua expressividade aí no mundo e através das criptomoedas aqui no mercado cripto, a pepcoin ganhou essa expressividade com esse símbolo aqui, é o site oficial dele. Agora, vamos falar em questão de valorização lá na frente do futuro, que a pepcoin pode ganhar valorização ou não? Pessoal, acredite que sim, pode ganhar muita valorização pepcoin, não somente pelo símbolo, mas também, hoje a gente sabe que a pepcoin é um pouco mais de valorização. A pepcoin é só uma criptomoeda meme, ela não tem nenhum projeto, por exemplo, a gente pode dar uma olhada aqui no site, ó, você só tem aqui como comprar, é, aqui explicando como é que você compra, você pode comprar na Uniswap, tá na rede etéreo, fornecimento da criptomoeda aqui, quantidade de, são trilhões de moedas, né, ela tem conta com trilhões hoje, aí aqui tem um pequeno roteiro, o que que ela pretende fazer, a pepcoin aqui, ó, a academia pepcoin, pepferramentas, é, chegar em estágios top 1, aquisição, aquisição de memes, não sei o que que é isso, listagem mais de 10 mil, mais corretores, então ele já fez muitas coisas aqui, que eles prometeram aqui, nesse roteirinho pequenininho, foi cumprido. O que que a gente tem que esperar do pepcoin? Esperar, por exemplo, se eles vão ter novas atualizações, de novos roteiros, pode mudar isso aqui? Pode, porque essas fases que eles fizeram aqui, já concluíram. Então, já concluíram. Então, isso, o que que chama atenção? Se por acaso, eles tiverem um novo roteiro, uma nova, um novo caminho pra eles seguirem, por enquanto, aqui no Twitter deles, eles têm 347 mil seguidor. Então, eu acredito que sim, a pepcoin tem possibilidade, lá no futuro, ter mais valorização. Como eu falei pra vocês, a circulação da moeda deles, hoje, são casos de trilhões de moedas, são 391 trilhões de token. Então, basicamente, é bastante token. O que eles teriam que fazer é uma grande atualização, como a Shiba Inu, que se tornou meme, né, uma criptomoeda meme, hoje, tá buscando atualizações, eu sempre falo que a Shiba Inu vai sofrer grandes atualizações pro ano aí, do ano que vem. A criptomoeda Shiba Inu, que é a mais famosa aí, no mercado da criptomoeda meme, e a criptomoeda Shiba Inu, ela também vem com aquela característica igual a da Pepe, é só uma criptomoeda meme, com um supply de tokens grande, mas a Shiba Inu, agora, ela tá caminhando pra um caminho, pra fazer sua própria blockchain. Pra quê? Pra atender um público, e pra poder queimar essas moedas aqui. Então, isso aqui chama atenção pra gente, o quê? Diversificar o portfólio. A Shiba Inu, ela foi uma das moedas que valorizou até muito mais que a Pepecoin, né, chegou aqui em 2021, deixar muita gente milionária. E agora, né, nesses anos aí, que a gente tá vivendo um ano aí, bem, 10 anos de bear market do mercado, do Bitcoin caindo, a gente tá no fundo, oportunidade de comprar e acumular Shiba Inu. E aí, é isso que eu falo, a Pepecoin, pra ela se valorizar, ela teria que ter ali um projeto novo, modificar o projeto, pra fazer alguma coisa pro público, atender esse público que acredita no símbolo Pepe, que nesse caso é as pessoas de direita, né, as pessoas mais extrema direita ali, pessoas que acreditam em igualdade, dignidade, em questões aí, e cada um, o símbolo chama atenção. Então, eu acredito que sim, pessoal. Lá no futuro, o Pepecoin pode desenvolver alguma coisa, e o que chama a atenção aqui sobre Pepe, que eles falam que estamos cansados, eu vejo todo mundo jogando batata quente em infinitas moedas desverivadas. Eles falam aqui sobre Shiba, ó, aqui, ó, Sitoshiba, Flock, né, moedas mesmo conhecido no mercado, Turbo, Elon, não sei o quê. Então, só que pra eles bater de frente com uma Shiba hoje, né, uma Shiba Inu, como eu falei pra vocês, eles precisariam fazer uma atualização grande, eles precisariam vir com um projeto, modificar, né, porque o Shiba Inu hoje é a moeda aqui que tá aqui no ranking 18 aqui do mercado cripto. Com a chegada dessa atualização da Shiba Inu, que ela vai se tornar uma criptomoeda de meme pra outra categoria, categoria ali de DeFi, categoria ali de descentralização de dinheiro ali, ela vai ganhar uma valorização queimar mais, então ela vai se tornar outro tipo de cripto. Então, pra a Pepe chegar na posição aqui, acima de Shiba, a posição 18, né, que Shiba tá hoje no mercado, e a Pepe hoje tá na posição 69, a Pepe deveria sofrer uma grande atualização. Então, por isso que eu não descarto a Pepecoin, a gente tá comprando aos poucos, comprando fundos, né, e esse fundo que ela deu, o último fundo que ela bateu aqui, bateu aqui em 8, preste 8 aqui, ela deu uma valorização aí de 40, 50%, então quem aproveitou ali já fez o lucro. Então, eu acredito que sim, eles podem trazer atualizações lá pro futuro, e a criptomoeda da Pepe, sim, tem um futuro pela frente, ela não vem no mercado cripto só pra ficar com mais um símbolo ali perdido. Ela vai sofrer alguma coisa, claro que isso leva tempo, com certeza eles estão esperando aí o tempo certo pra poder chegar com tudo. Pode ser que eles divulguem alguma coisa ao ano que vem, somente quando chegar o bull market do mercado cripto. Mas, pessoal, vai guardando a criptomoeda da Pepe aí, se você tem, compra, vai guardando, porque no futuro pode se valorizar bastante aí, caso eles venham a sofrer atualizações, que não é certeza, tá? Isso aqui eu tô deduzindo. Então, por isso que eu digo pra vocês, compre sempre fundo de cripto. Muita gente chegou no hype, chegou ali na euforia e chegou e comprou aqui, ó. Quando ela bateu o maior pico de valorização dela, que saiu aqui de baixo, subiu mais de 8 mil por cento. O cara viu aquele hype todo, ah, eu vou comprar agora, vou ficar milionário. E aí, vem essa correção toda que vocês estão vendo aqui, do preço aqui, ó. E aí, derreteu. E aí, quem entende o mercado, o ciclo, né, que você nunca compra topo e você nunca compra ativo, que fica só prometendo aqui não lista, que não tem corretora listada, que não tem volume de negociação. Você compra sempre cripto que tem ali, volume de negociação que tem em grandes corretoras. Aí, o cara aproveitou, já comprou no fundo e já fez um lucrinho aqui. Então, o cara já fez um lucro aqui, caso ela corrija novamente e volta aqui para o patamar de baixo, o cara vai e recompra e fica aumentando a posição em Pepe aí, se expondo. Caso a Pepe venha fazer uma nova atualização gigante, o cara já consegue fazer um lucro lá na frente do futuro e até às vezes ficar até milionário, conforme ele vai aumentando a quantidade de Pepecoin que ele vai tendo aí na sua carteira. Então, Pepecoin, sim, é uma grande oportunidade do mercado. Eu acredito muito na CryptoMind. Ela pode trazer, sim, novas atualizações, novo roteiro, né. A gente espera que ele tenha um novo roteiro. Isso aqui seria ótimo para a Pepecoin e para a comunidade que espera isso. E aí, é uma meme, né, galera. Uma CryptoMind meme que vocês estão vendo aí, que promete bater em outras memes. Mas, como eu falei, para bater de frente com o Shiba Inu, eles teriam que fazer uma grande atualização aí e provar que vai ter atualização, porque a Shiba Inu é uma CryptoMind meme, mas ela já está aí provando que tem atualização que vai chegar agora em 2023 para 2024. E essas atualizações vão fazer ela se transformar em outra moeda, outra categoria que não seria mais meme, junto com a CryptoMind ali de rede deles, que é a CryptoMind bone, se você não conhece, dá uma olhada nos vídeos que a gente fala aqui. A CryptoMind bone, inclusive, mês passado estava R$ 0,60 de dólar. A gente falou várias vezes aqui no canal. Pessoal, aproveita aí, baixa fundos, né, R$ 0,60 de dólar. Hoje já está R$ 0,94 de dólar. Então, já se valorizou um monte de quem comprou ali há um mês atrás que a gente cutucou aqui e falou no canal e já está ganhando lucro. Então, a gente sempre passa as melhores oportunidades, sempre dá para ganhar dinheiro, né, galera. Mas estudando no mercado e pegando as oportunidades em cima de empresas que fazem, né, que nem as criptomoedas empresas que fazem atualizações desses projetos e dão ali um norte para a comunidade. E criptomoedas que estejam listadas pelo menos em alguma corretora, né. Não vai comprar porcaria aí, criptomoedas que estão aí prometendo aí que vai, ah, vai lançar amanhã, vai se valorizar 50% por mil por cento. Aí, os caras só ganham referência e a criptomoeda fica lá mesmo e você fica para trás aí. Então, eu fico aqui com o vídeo, galerinha. É isso aí, valeu.